Música Bem vindos ao mais chegado para a especial No programa de hoje quero falar sobre 3 encadernados da DC Foram lançados agora entre janeiro Na verdade o Asa Noturna Eu quero falar sobre o Asa Noturna com a May e o Trindade Aqui é o volume 5, o volume 3 e o volume 6 O Asa Noturna está com capa de novembro Mas eu acho que não foi novembro que foi lançado não Ou foi final de dezembro ou foi janeiro mesmo Os outros dois Trindade e Aquaman são de janeiro E é mais... vou tentar fazer um vídeo rápido São encadernados pequenos No máximo 124 páginas com 5 edições só E nenhum deles me agradou tanto assim Vou começar com Aquaman Aqui a gente tem as edições 31 a 33 Só são três edições Mais Aquaman anual Com o roteiro principal do Dan Abnett Ele vem desde o início do Renascimento Fazendo essa trajetória do Aquaman Tentando unir o povo da superfície com o povo Os Atlantes E aqui é uma continuação disso A arte é do Ricardo Federici Que é um italiano com o indonésio Sunigo Que faz as cores E é uma arte bem legal, bem realista O traço do Ricardo Federici Eu fui pesquisar, ele é da escola romana de arte E é um traço bastante clássico Ele é bem interessante, bem bonito Eu gostei muito da arte Mas a história não tem muita coisa O Aquaman está preso em Atlântida Tentando depor o tirano que está no poder de Atlântida Unindo vários grupos Inclusive grupos criminosos da própria cidade São três edições para desenvolver isso Uma coisa que o Dan Abnett já vem apresentando faz tempo E a não ser Achei qualquer coisa Achei que foram três edições Elas são interessantes Mas não curti tanto Achei fraquinha a história Mas a arte é sensacional Na história que fecha esse encadernado Que é a história do anual A arte é bem diferente É do Max Filmara E as cores são do Dave Stewart É uma arte muito mais estilizada Ela tem uma pegada meio underground E destoa bastante do início E de grande parte do encadernado Isso pode incomodar bastante Me incomodou Eu gosto de desenhos underground Gosto também do desenho mais clássico Só que um Dentro de um mesmo encadernado Isso pegou bastante Essa mudança de traço E não é culpa da Panini Eu até fui ver esse encadernado 116 páginas só Achei que a Panini tinha dividido de novo As revistas Mas não é uma coisa que a própria DC tinha feito nos Estados Unidos Ainda que esse traço underground me incomode Principalmente na caracterização dos personagens Filmara consegue desenvolver cenas de ação E são composições de cena bastante interessantes O roteiro da história do Philip Kennedy Johnson É uma história fora da cronologia Vai trazer o Arthur e a Mera Num futuro criando o filho deles Em uma cidadezinha completamente idealizada Que tem tanto população da superfície Quanto população Atlante Vivendo junto E aqui o filho dele está fazendo 12 anos Alguma coisa assim E os outros heróis Lanterna Verde, Aquaman E o Lanterna Verde, Superman e a Mulher Maravilha Vem fazer uma visita Mas acontece alguma coisa Alguma coisa sai errado É uma história Divertida Até é interessante Mas é um conto que vai alternar Entre uma alegria Bem plena no início Para uma completa desilusão Com pitadas de ação no decorrer do período Eu acho que a história Para mim ela valeu encadernado Por tudo que ela Que ela apresentou Não é uma história Inovadora Aqui esse traço Do rosto do Do filho do Aquaman É bem tosco Não é nada inovador Mas eu gostei Gostei bastante da história E tem um final Bem melancólico Para Aquaman e para Mera Bem, vamos para Trindade Aqui a gente tem o Rob Williams Com o Ken Marion Fazendo as edições 12 e 16 Dos personagens São dois arcos Na verdade é um arco E uma historinha independente Que poderia ter sido abandonado A história independente E terminado o arco de verdade O arco é o destino sombrio E dá continuidade Aquela coisa das trindades A trindade maléfica Composta pela Circe O Hazal Ghul E o Lex Luthor Que tinha desencanado Logo no início Ela está brigando Contra o Superman Mulher Maravilha E o Batman No final da edição passada Eles tinham Sequestrado Aquela trindade reversa Que é o Capuz Vermelho Artemis E o Bizarro Eles foram possuídos Por demônios E aí O Batman Pediu ajuda Para Outra trindade Que é Que é composta Pelo Constantine Pela Zatana E pelo Desafiador Essas Essas várias trindades Que vão aparecendo Como se elas fossem Como se elas tivessem Algum significado E a princípio Parecia que tinha Vão se mostrar cada vez Mais bobas Sem significado algum Só para ter uma conjunção De vários trios Que no fim Não representam nada Isso pecou bastante Contra a história Eu não gostei E depois de várias cenas de ação E é uma arte que Eu acho um tanto quanto genérica De super-heróis Uma ou outra página Mais interessante Mas no geral Bem pasteurizado Ela vai terminar De forma completamente abrupta Com uma Somando vários furos De roteiro E terminando Sem ter terminado a história Passando para uma outra Para uma outra história Completamente diferente Que vai falar sobre O fim do ano Uma festa de fim de ano Que os três personagens principais Eles estão tentando passar E tem uma participação especial Do pistoleiro Acabou Essa é a história Tá difícil ler Trindade Ela Gastar dinheiro com esse encadernado É É realmente jogar dinheiro fora E o Asa Noturna Aqui é a última fase Do Tim Selle E tem vários artistas Trabalhando Nessa última Nesse último Nessas últimas edições Que o Tim Selle Participa Entre as edições 30 e 34 A gente tem um arco Que chama Vingança do Raptor O Raptor É um personagem Que tinha sido criado Se eu não me engano Pelo Tim Selle mesmo Nas edições Mas Nas edições anteriores Que a gente já passou O Hitchcon É um personagem Que teria conhecido A mãe do Dick Grayson Visto E acompanhado O Dick Pelas sombras Até que ele resolve Aparecer de vez Como um mercenário Contratado pela Corte das Corujas Que se aliou Ao Dick Depois Foi rejeitado Porque ele Completamente Ele tem uma Sede de sangue Além da conta E Aqui ele está se vingando Do Do Asa Noturna No filme É uma história Ok Ela é divertida Para quem gosta Do Asa Noturna Para quem já está Acompanhando Esses encadernados Ela Fecha bem A fase do Tim Selle O Raptor É mais um Daqueles vilões Que eu até concordo Em várias partes Do discurso dele Da fala dele Que ele defende População oprimida Que é explorada Por essa pequena Parcela da população Que são Mega milionários Que exploram mais Exploram mais A população ainda E todos os meios Naturais Para conseguir Mais e mais Dinheiro Eu concordo Com o discurso dele Mas ele tem Um certo Problemas de método Que não liga muito Para algumas mortes Inclusive de inocentes Mas acho que o mais legal Aqui O que eu mais Gostei Foi a participação Dos fugitivos Da DC É um grupo De quinta Décima categoria Foi criado Aqui nas páginas Do Asa Noturna Ele é um grupo De ex-vilões De Blood Raven Que estão tentando Tentando viver Sua vida Sem Sem serem mais vilões Sem Uma vida Mais comum E acabou ajudando Asa Noturna Meio que a contragosto E é uma relação Que está se desenvolvendo Nessa história Eles dão Uma solução Para essa parceria E é isso Foram essas três Revistas Asa Noturna Trindade E Aquaman Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem E falem Se vocês leem Alguma dessas três Leram Gostaram Não gostaram Comente aqui Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Onde é que esses